Samba Samba De Janeiro Samba 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 De Janeiro Samba De Janeiro Sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Embaixo, 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 embaixo Sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Embaixo, 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 embaixo Sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Embaixo, 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 embaixo Sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Embaixo, 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 embaixo Samba Samba Diziane Samba Diziane Samba Diziane Samba Samba Diziane Samba